Gente, vocês viram o espetáculo que a minha sala deu, né? Minha sala de... na verdade é o grupo de Quero Rei, né? Vocês gostaram da música? Então comente aí, compartilhe esse vídeo porque foi fantástico, não é? Já vi várias vezes eles, porque eu estava treinando, né? Mas eu mostrei pra vocês dessa vez e espero que tenham gostado, deixa seu like, ativa o sininho e se inscreva, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.